Para que os produtores não sofram com a escassez de água em função da estiagem, é preciso buscar alternativas de reservação de água nas propriedades rurais. Uma alternativa é investir na construção de açudes, o que pode ser feito de forma gratuita com o apoio da EMATER e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Veja na reportagem da jornalista Karine Maciherer como os açudes estão trazendo esperança para os agricultores. Em meio à estiagem que o Estado está passando, agricultores comemoram a entrega de açudes que conseguiram gratuitamente por meio do Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a CEAP-DR. Por que esses dois açudes melhoraram na sua propriedade aqui? Ajudou muito, né? A irrigação, agora que estou próximo à lavoura, basta manusear, felicidade, só aumenta, aumentar a renda também. E quanto que o senhor está investindo de dinheiro aqui? A princípio eu tive R$ 150 de gasto, que foi só os canos que eu gastei, mais nada. E aí vou ter meu serviço agora de um acabamento, eu quero plantar umas coisas na volta, tenho que gramar, vai dar um serviço de trator, então eu acredito que até concluir eu vou ter um gasto de R$ 1.000 por ali. Mas todo o gasto com a máquina o senhor não teve? Não, esse é, diz o técnico da matéria aí, que é a fundo perdido, né? A gente não entende muito o que significa, mas sabe que é por conta do governo que vai ficar o pagamento, né? Então está perto do teu sonho se tornar realidade? Já está se tornando, já. Pelo Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, os agricultores familiares recebem não só o serviço mecanizado, feito com escavadeira hidráulica, mas conseguem o projeto técnico que é feito pela EMATER, regularidade ambiental e outorga do uso de água pelo sistema unificado de outorga do Rio Grande do Sul, o CIOUTE. Os objetivos é ter uma estabilidade na produção, né? Através da irrigação, né? Frente aos quadros de estiagem que tem na região. A gente sabe que a cada dez anos, pelo menos sete anos, nós temos problema na região aqui, ou de excesso hídrico ou de falta de chuvas, né? Ultimamente o maior problema é a falta de chuva mesmo na região. Então isso vem a estabilizar a produção das lavouras. A EMATER, enquanto parceira da CEAP-DR, elabora os projetos, repassa orientações técnicas de cuidado e manejo e faz o acompanhamento dos serviços, além de emitir laudos de fiscalização e conclusão dos açudes nos municípios envolvidos. Na região de Porto Alegre, foram construídos 140 açudes em 18 municípios. Marcelo, e esses açudes estão sendo construídos com que recurso? São, isso aí é um recurso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? Que via a CEAP-DR foram implantados dentro do programa de ampliação e apoio à infraestrutura rural, né? Programa junto do DINFRA, do Departamento de Infraestrutura do Estado, né? Da Secretaria da Agricultura do Estado, da CEAP-DR, e que está sendo implantado esses açudes aqui na região, né? Com a finalidade de irrigação, açudes para irrigar lavouras. E quem é que consegue ter acesso a esses açudes? São os agricultores familiares? Agricultores, né? Que tem ONDAP, né? Agricultura Familiar, né? Que se enquadrem no programa. Um dos açudes construídos com acompanhamento da Emater é o da família de Breno Souk, da Barra do Ribeiro. E o que o senhor achou? Boa, que a gente saiu um coração para a horta ali, que aí tu não consegue, nem agora temos seca, se tivesse água não tinha problema nenhum, estava plantando. E assim não, assim tem que esperar para chover para conseguir plantar. E como é que o senhor fazia antes? Antes fazia assim, esperava acontecer a chuva e em março lá começava a plantar. E aí, então, sempre ia atrasado com as plantações aí. E agora não, agora a gente pode adiantar ela já, dentro do verão, fazer plantar que tem água para irrigar. E onde é que vocês vendem? Eu vendem para a merenda escolar do município, aqui e estado também, para o PA, ali, da Barra. Então vai ajudar bastante. Mas muito, 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 muito mesmo. Isso aí é um carro-chefe, vamos dizer, essa água, tanto para os porcos, para gado, se falta ali, tu tem como repor. E se não tem, nem agora, eu tenho que estar cuidando para a água do poço, se não termina. Para dar para os bichos. Então, que não chega, porque antes eu tirava, tinha um poço pequeno aqui, eu tirava daqui. Aí, tirava os bichos e sobrava, dava tranquilo lá em cima. E em Torres, outros dez açudes foram entregues. Um deles, quem recebeu, foi a família Schaefer, da localidade de Vila João XXIII. Eles vão usar a água para irrigar as lavouras, em especial a produção de hortigrangeiros. Para nós, representou muito essa vinda do açude. Nós temos produções de hortaliças, milho, maracujá, criação de gado, para irrigação da produção que a gente tem, de verduras. No período de seca, esse abastecimento de água no açude, para nós, veio em boa hora. Para mais um rendimento na produção da gente, para a gente, e para o sustento da nossa família. Para o produtor de Sertão Santana, Giovanni Laux, o sonho está se tornando realidade. E tu já pensava em ter um açude? Era um sonho, mas só que, talvez a mais longo prazo, que até que a gente conseguisse ter, tem ainda uma série de coisas por ser pago ainda, de investimento que foi feito. Então, aí apareceu esse programa da Imaté, que por ajuda divina, aí vai dar muito certo. Era necessária essa represa de água, porque é para a necessidade de irrigação. Como cada ano está mais difícil essa questão de... parece que a chuva não estão querendo cooperar. Então, a questão da irrigação, mas vai ser uma mão na roda.